Olá, queridos! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a essa nossa live especial. É uma alegria estar novamente aqui com vocês, especialmente na companhia do Gustavo, nessa reabertura das inscrições da comunidade Augusta. Oi, Júlia! Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui de novo. Quem puder, reze por nós, porque como vocês viram no meu vídeo hoje, o tempo está fechado, está chovendo, então que o sinal continue bom para a gente continuar transmitindo bem para vocês. Vocês estão ouvindo bem? Porque eu estou sem microfone, estou direto, estou com áudio aberto. Como é que está o áudio aí, gente? Mande uma resposta. Vem aí e diga se está bem, se está ouvindo bem a voz da gente. Ai, que bom! Obrigada, Flávia! Que bom! Maravilha! Gente, como de costume... Oi, hai! Como de costume, eu vou fechar os comentários, porque eu me distraio, tá? Me perco. E... Que bobo! E depois, se sobrar um tempinho, a gente abre para perguntas, tá? Mas não é garantido, porque vocês sabem, tem cinco crianças lá embaixo esperando por nós. Tá bem? Então, eu vou fechar aqui. Vamos lá. Eu acho que convém explicar, antes de mais nada, por que desse assunto, né? E por que ele tem a ver com a comunidade augusta. Infelizmente, na nossa época, nós tendemos a ver as diferentes áreas e partes da nossa vida como coisas isoladas, né? Então, assim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho os meus hobbies, o meu lazer, eu tenho a minha religião. E essas coisas, cada uma no seu dia, no seu momento, na sua hora. E eu lido com elas de maneira apartada, né? Que essas coisas não... Parecem não conversar entre si, né? Mas não é assim. Porque tudo influencia, né? As coisas repercutem umas nas outras. E principalmente, no nosso caso, nós que somos leigos, que não somos padres, nem freiras, nem monges, não temos vocação religiosa, né? O nosso núcleo realmente é a família. E a partir da família, todas as coisas na nossa vida vão ser afetadas. Então, inclusive, a nossa vida espiritual, né? Então, por isso é que nós decidimos trazer esse assunto. E também porque nós percebemos, assim, que muitas vezes essa é uma questão negligenciada no nosso meio. Tem muitas coisas a respeito da vida familiar, da vida de casal, que não estão sendo tratadas com a abrangência, com a profundidade que deveriam ser. Então, esse é um primeiro, né, amor? Um momento introdutório onde a gente quer assentar algumas bases pra gente conseguir pensar melhor a nossa vida familiar. Sobretudo, o matrimônio, né? E por que o matrimônio? Porque dentro desse nosso núcleo da nossa vida, que é a família, o coração, o cerne, é o matrimônio. É a vida conjugal. É a relação homem-mulher. Isso vem antes de tudo mais. Isso vem antes dos filhos, isso vem antes dos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos parentes, vem antes do nosso trabalho, vem antes de tudo mais, né? Então, a gente pensou assim, olha, vamos começar por aí, né? Dias atrás eu fiz live sobre educação de meninos, sobre educação de meninas, e já de saída eu deixei claro, né? Olha, é complicado falar de educação de filhos sem antes ter falado de matrimônio. Então, agora, a gente vai começar falando disso, né? Do relacionamento homem-mulher, esposo e esposa, né? Não se trata aqui de menosprezar filho, de menosprezar pai e mãe, não é nada disso. É entender que sem essa unidade, essa família não existiria. As crianças não existiriam. E ela é uma unidade não só física, não só biológica, não só carne, mas ela é também uma união espiritual, né? Então, eu vou passar para o professor Gustavo, para que ele fale um pouquinho para a gente o que é matrimônio e como a diferença entre casamento, enfim, e o que é o matrimônio de fato. Tá. É importante lembrar, tá? Um matrimônio pode sim comportar um casamento, mas necessariamente um casamento não se torna matrimônio. E isso tem a ver com o caráter do matrimônio, né? Matrimônio significa a palavra que Santo Agostinho utiliza lá nos bens do matrimônio. É um livreto que ele escreveu lá pelo século quinto, quarto. A palavra que ele utiliza, que ele diz que é a junção de duas, matrimônio, fazer de uma mulher mãe. Então, este é o objetivo do matrimônio no seu sentido estrito, certo? O casamento hoje é entendido como, e na época entre os romanos, também, da mesma forma, é entendido como um contrato entre, na época, entre os romanos, entre duas famílias e na nossa época entre duas pessoas. Este contrato, ele tem, no passado, ele tinha alguns elementos matrimoniais. Hoje, nem isso mais tem. Então, por exemplo, hoje, em alguns locais do mundo, você pode se casar com outra pessoa sem precisar devotar a fidelidade a ela. E algumas pessoas, no direito brasileiro, entendem que isso também é coisa ultrapassada. Sendo que esta é uma das cláusulas do matrimônio, ou seja, é a fidelidade mútua. Então, assim, um é um contrato civil, o casamento é um contrato civil, o matrimônio não é um contrato civil, ele é um sacramento. Não foi nem eu, nem a Camila, nem o padre que criaram isso. Não foi uma assembleia de fiéis que criou isso. Não foi uma sociedade que criou isso. Quem criou isso foi Deus. Deus criou o matrimônio. E, assim, aqui uma questão de lógica teológica básica. Deus, tudo o que Deus faz é bom, certo? Se Deus fez o casamento, logo, o casamento é bom. A questão é, se nós utilizamos, vivemos o matrimônio, de vez em quando eu vou intercalar a palavra matrimônio, casamento, a partir de agora, quando falar de casamento, entenda o matrimônio, tá? Porque, feita a separação civil aí, fica mais... Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Então, assim, muitas vezes a gente recebe mensagens, tanto de homens quanto de mulheres, né? O Gustavo, principalmente de homens e eu, principalmente de mulheres, falando, ah, porque meu casamento não dá certo, porque meu marido não sei o quê. E aí a gente vai investigar, vai conversando com a pessoa e a gente descobre, assim, que nem mesmo o contrato ela tem. Então, usa-se a palavra casamento, hoje em dia, de uma maneira muito inadequada e, muitas vezes, de uma maneira leviana, né? Então, assim, as pessoas se juntam, elas vão morar junto, elas, enfim, passam por N relacionamentos e elas dão a cada um deles o nome de casamento e não é, né? Então, existe essa hierarquia, assim, tem o ajuntamento, tem a... isso é uma coisa. Tem o casamento civil, documental, né? E tem o matrimônio, né? Que é o sacramento, né? Que aí já é um outro nível, né? Tanto isso é verdadeiro, que a... a sociedade, né? Os tribunais reconhecem casamentos religiosos, o sacramento do matrimônio, no nosso caso, como católicos, como casamento, de fato, né? Prescinde, prescinde do casamento civil, né? Em muitos casos, sim. Tem muitos bispos que exigem, não? Você vai lá se casar na frente do tribunal, depois você vai, você vem aqui, outros dispensam. Mas o reconhecimento de que o sacramento do matrimônio tem os elementos necessários para o casamento é reconhecido pelos tribunais, né? É reconhecido pelo direito brasileiro. É importante que se diga exatamente isso. Olha só, casamento não é ajuntamento, sabe? Não é você estar debaixo do mesmo teto com a mesma pessoa, né? Com outra pessoa, né? Você não pode... Se não... E aqui é interessante porque Jesus justamente condena as pessoas, essa geração dos últimos tempos, de pessoas que se casam e se dão em casamento, ou seja, fazem as coisas de qualquer forma. É claro, a gente está numa época em que nada disso nos é ensinado, nem a nós foi, né? Então, assim, a gente está falando essas coisas para que vocês tenham ciência e não para que vocês se sintam julgados, né? Mas por quê? Voltando aos casos concretos das mensagens, né? Porque muitas vezes as pessoas, por não saberem essa distinção, né? E tudo o que ela significa, não só fisicamente, não só financeiramente, moralmente, mas também espiritualmente, elas carregam um fardo desnecessário, né? Então, assim, é muita mulher que apanha, é muito homem que é abandonado. Enfim, são N situações que vocês, certamente já ouviram falar algumas delas, né? E as pessoas se convertem, às vezes, só quem procura ajuda é quem está convertido, e a pessoa fica naquela situação, carregando aquele fardo imenso, sendo que não existe realmente um compromisso, né? Não existe um sacramento, né? Então, assim, essa união, ela não é obrigatória, né? Claro, é nobre, é bonito, em muitos casos, se buscar elevar, né? Subir na hierarquia, transformar aquela junção num casamento, num matrimônio, mas não é uma necessidade. E, muitas vezes, saber disso é um livramento, porque aí você percebe que você não precisa suportar aquele tipo de coisa que você vem suportando por falta de entendimento, né? Mas vamos lá, o que é o sacramento? Explica pra gente, Gustavo, por que que isso é tão especial, por que que isso faz tanta diferença, né? Nós éramos casados só no civil, né? Durante boa parte da nossa caminhada, mas quando a gente se converteu ao catolicismo, então, a gente, conhecendo a doutrina, entendendo a riqueza da igreja, a gente quis colocar a casa em ordem e elevar, né? Subir nessa hierarquia e transformar o nosso casamento num matrimônio, né? Isso. Matrimônio é um sacramento, né? Na visão da igreja, sacramento é um dos, o matrimônio é um dos sacramentos de serviço ou de missão. Então, a igreja enxerga dois sacramentos como sacramentos de serviço. Sacramentos da ordem, exclusivo aos homens, que gera os padres, né? São diáconos, padres, bispo, né? Então, é exclusivo aos homens para o governo, o governo de santificação e ensino da igreja. Ponto pacífico. E o matrimônio, né? Que é entregue aos fiéis como desejo da vontade divina, como canal de graça de Deus, com a sua peculiaridade. Então, assim, enquanto o sacramento da ordem ele ajuda a ordenar, ele não cria nada. Isso é importante. Porque o poder de procriar está inserido no matrimônio. Está no matrimônio. Não, não, não... Padre não gera padre. Padre não gera padre. Bispo não gera bispo. Diácono não gera diácono. É isso que o Gustavo está querendo dizer, né? Isso. Só quem gera vida, esse é um mundo... Assim como os casados não podem consagrar, não podem rezar, celebrar missa, administrar sacramentos, pregar, exceto se ele for um diácono, né? Ou com autorização do bispo, o... O matrimônio. O matrimônio é o único que tem a peculiaridade de gerar vida. Então, esse é o aspecto procreativo do matrimônio. Deus canaliza sua graça ao mundo através do matrimônio para gerar vida. Essa é uma das graças ordinárias. Além de tantas outras graças que ele concede na vivência do matrimônio. Um parênteses, tu disse... Gustavo disse, vocês lembram, que Deus instituiu o matrimônio. Diz para o pessoal quando foi isso. Pois então, já no segundo capítulo da Bíblia, o Gênesis, o matrimônio, logo depois da criação do homem, Deus enxerga o homem, vê que ele não tem uma companheira idônea, cria a mulher e une os dois. Vejam, ele foi... Ele é o criador... Deus é o criador do matrimônio. Deus deseja o matrimônio. E ele cria para procriar, ou seja, ele não precisava, Deus não precisava... Ele podia criar milhões de pessoas do nada. Ele preferiu fazer isso dentro de uma entidade chamada família, através do matrimônio. E o que acontece nisso? Isso também poderia ser mecânico. Você pode... Olha, assim como acontece com os bichos, muitas vezes. Essa parte natural, bem natural, bem baixa mesmo, que é... Que é elementar. Um animal, vê um outro animal, copula... Macho vê a fêmea... no cio, e aí daqui a pouco nascem os cachorros e nunca mais se veem. Não. Deus faz, porque como nós somos, a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Ele cria para que o homem não esteja só. Então, ele cria essa sociedade chamada matrimônio, chamada matrimônio, depois família, porque, né? Sim. Para o bem do homem. Para o bem do homem. Quando eu falo homem, é humanidade, né? Mas o casal, e aqui está o aspecto unitivo da coisa, na vivência matrimonial, na intimidade sexual, na amizade, na... como é que é? Na alegria, e na tristeza, na saúde, e na doença. É nessa dinâmica de parceria, de intimidade, que nascem filhos, frutos desse... E também é o seguinte, é neste contexto que é no contexto do matrimônio, não só a questão da procriação, mas da educação. Procriação não é só, né? Não, mas está antecipando muita coisa. Não, mas é só um ponto, tá? A educação dos filhos está neste contexto. Sim. Ou seja, tanto que a obrigação não é da professora, do avô, não, é dos... É dos pais, né? Maria e de mulher, né? Tá, mas eu interrompi o Gustavo porque eu queria que vocês tivessem conhecimento desse evento, né? Da instituição da família, né? O nascimento da família. Como isso antecede tudo o mais. E sem isso, nada mais aconteceria na sociedade humana, né? Do modo como nós conhecemos, do modo como Deus acabou fazendo as coisas, né? Então, assim, no meio cristão e sobretudo no meio católico é muito comum a gente exaltar, louvar, agradecer pelo sacramento da ordem, pelos sacerdotes e isso é uma coisa boa, isso foi feito por Deus, né? E nós precisamos rezar por eles. No entanto, a gente não vê com os mesmos olhos a importância sobrenatural da família porque é uma coisa muito mais frequente e muito mais corriqueira, né? E existe todo um aspecto biológico, orgânico, natural que, como o Gustavo disse, nos assemelha aos animais também. Então, a gente costuma ver como uma coisa qualquer. Só que, quando a gente sobe essa hierarquia e a gente consegue participar desse sacramento, a gente percebe que é muito mais do que isso, né? Que, assim como o homem X, o padre Paulo Ricardo, foi chamado para ser sacerdote e ele é uma bênção na igreja, eu, Camila, sou chamada para ser esposa do Gustavo. E, enquanto casal, essa é a nossa missão na igreja. Eu completo a ele, né? E nós dois juntos, então, devemos ser uma bênção na igreja. Cada casal com seus talentos, com seus dons, com suas particularidades e, sobretudo, com a sua fertilidade. Trazendo novos fiéis ao mundo e renovando toda a igreja. Então, assim, de onde saem os sacerdotes? Não é da natureza. Não tem árvore de padre, de bispo. Eles saem de famílias piedosas que fomentam, que amam a igreja, que querem vê-la crescer, né? Então, eu queria que eu gostasse de aprofundar mais um pouquinho a questão do matrimônio, se tu acha possível, se convém. Não, eu acho sim. Antes da gente entrar em outros pontos. Eu vou buscar esse ponto que tu tocou aí, Nassandra, esse negócio do... A nossa igreja, a igreja católica, ela é muito clérico-cêntrica. Ou seja, ela está... Como os padres geralmente estão lá oficiando as coisas, ela fica muito focada na figura dos padres, dos bispos, dos cardeais e tal. Só que assim, estes homens, por mais um número bom deles que são realmente fiéis, eles têm algo a nos ensinar, eles têm as suas limitações justamente por quê? Porque eles são, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, eles são limitados ao serviço do templo. A igreja doméstica é a administração da família, do qual o padre não tem acesso. Ele até pode vir um dia ou outro, mas assim, ele não conduz. e aqui está um ponto importante, Deus utiliza o marido e a esposa em todas as tarefas às quais eles são chamados a cumprir dentro de casa, no trabalho ou qualquer outra coisa, ele está dispensando graça, ou seja, a partir do sacramento, graças dos céus ordinariamente vão sendo derramadas sobre nós, sobre quem prometeu com o coração e mesmo num momento de dificuldade, ele nos assiste porque ele vendo o desejo do nosso coração, o casamento, como diz o Fulton Sheen naquele livro dele, são três para casar. Exatamente, isso é muito importante, gente, que não é só uma aliança, um compromisso que eu estabeleço com o Gustavo. A gente se compromete a realmente levar a sério a nossa missão um com o outro, porque assim, é um caminho específico de santificação e isso é importante porque quando a gente olha a maioria dos nossos santos canonizados, a gente diz assim, não, mas aí a gente começa a querer plasmar uma espiritualidade monástica dentro de casa ou alguma coisa conventual ou ainda, mesmo sendo um casamento, tenta pegar uma coisa que foi especificamente feita, por exemplo, o casamento josefino e tenta aplicar a realidade do casal como uma regra e isso está fadado ao fracasso, porque a casa não é nem um quartel, a casa não é um convento, não é um monastério, não é um eremitério, entende? Não é, é muito pelo contrário, daqui a pouco pode ser que a gente está aqui gravando com vocês, assim como se pudesse estar rezando, e entra uma criança e agitação e aí a gente já fica... Mas isso é o nosso serviço, não tem nada de errado, assim como um padre está terminando a missa e aparece alguém dizendo ó padre, fulano está morrendo, corre lá, faz parte do trabalho dele, assim como faz parte do nosso atender as nossas crianças, né? E Deus nos favorece nesse aspecto, quando a gente olha para isso e diz assim, não, isso aqui vem da mão de Deus, o que é isso? Ele vai na frente facilitando o nosso trabalho, ele nos dá paciência, ele nos... Mas por quê? Por que que essas graças, esses auxílios, né? São abundantemente derramados? Porque no matrimônio, como eu estava dizendo anteriormente, achei que Gustavo ia aproveitar, o gancho e aproveitou, não se trata só de uma aliança com o cônjuge, mas sobretudo uma aliança feita com Deus, com Deus, né? Então assim, a pessoa que quer casar na igreja porque acha bonito, porque vem de uma família católica, porque as fotos vão ficar lindas, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, mas que não tem fé em Deus, não está comprometida com esse Deus, não vai dar certo, porque ela está, assim, ela está repetindo determinadas palavras, ela está falando de determinados votos, ao vento, ela não tem consciência do que ela está fazendo. E se ela não tem consciência, se ela não acredita, se ela acha que aquilo ali é uma fórmula só, né? Sei lá, como uma canção, como um poeminha, como uma coisa qualquer que a gente diz, boi, boi, boi da cara preta, alguma coisa desse tipo, não vai funcionar, não vai funcionar, né? Não são palavras mágicas, não são palavras quaisquer, é um voto. Assim como o sacerdote participa de um rito em que ele diz determinadas palavras e acontecem determinadas coisas e Deus leva aquilo ali extremamente a sério, né? No caso do matrimônio, se dá a mesmíssima coisa, né? É importante tu dizer isso, assim, porque infelizmente no nosso meio católico as pessoas enxergam muitas vezes os sacramentos como mágica, né? Exatamente como tu falou assim, não, chega na frente do sacerdote ou faz isso com o batismo, o batismo é uma coisa que chega a ser desesperador, tu vê que a pessoa não tem fé, a pessoa não está entendendo o que ela está fazendo, escolhe padrinhos mais surdos que pau que galinha, e fala umas palavras que ela, repete palavras que ela não está entendendo, as implicações daquilo, não, mas a criança foi batizada, como se aquilo fosse um feitiço, né? Como se aquilo ali fosse e não, gente, sacramento não é isso. E assim, a gente não é bicho, né? Nós somos, como o Gustavo relembrou, a coroa da criação, então nós somos convidados a participar dos sacramentos, da vida na igreja, né? Enfim, de todas as coisas, na verdade, muito mais toda a nossa vida de uma maneira racional, de uma maneira consciente, de uma maneira refletida, né? Porque é isso que vai garantir com que as coisas funcionem e que a gente entenda as consequências delas, né? E eu acho que aqui a gente poderia entrar numa coisa que é extremamente preciosa, central e que a maioria dos casais esquece completamente com o passar do tempo, né? Que são os votos matrimoniais. Aqueles três votos que a gente repete, né? Diante do sacerdote, diante de Deus, né? E que expressam essa aliança tríplice, né? Entre mulher, marido e Deus. Bom que eu cito isso. O conceito clássico de sacramento, aquele que está lá no catecismo, é o seguinte. O sacramento é o meu Deus. Agora eu esqueci o ponto? Seria mais ou menos assim. É o ato visível. O sinal. O sinal, obrigado. O sinal visível de uma realidade invisível. Ou seja, o que eu vou fazer diante do padre é o reconhecimento de algo que eu já vivo aqui, ó. No coração. No coração. Isso quer dizer que, vejam, a gravidade disso. Se eu chego diante de um padre e repito as palavras sem saber as implicações delas, então, por exemplo, é muito comum você ver pessoas chegando na frente do mundo, começando a fazer os votos e não acreditando nos votos. O risco deste casamento ser nulo, ou seja, não existir casamento, é altíssimo. Na verdade, a maioria, hoje em dia, infelizmente, a maioria das celebrações de casamento na igreja católica são nulos. Não aconteceu aquilo ali. Foi uma coisa para inglês ver porque as pessoas não têm a menor noção. Os cursos, a formação, e desde o batizado, é tudo muito raso quando não é mentiroso, quando as pessoas não são instruídas errado, inclusive. Então, isso que a gente está procurando passar para vocês aqui não é coisa da nossa cabeça, é coisa que está assentada em documento, é coisa que está no catecismo, na Sagrada Escritura, para que vocês percebam a beleza e a profundidade dessa relação. Então, a gente estava falando de ter consciência, a gente estava falando sobre a importância de ter consciência, sobre saber aquilo que está fazendo e aí eu acho que a gente pode entrar no primeiro voto, que é a primeira pergunta que o padre faz, se aquelas pessoas, se o marido, se a mulher, estão ali de livre e espontânea vontade e se querem aquele casamento, aquele matrimônio de todo o seu coração. Essas perguntas elas não são figurativas, viu? Isso é importante. Não é o boi da cara preta, não é a poesia, é sério. É para ser boi poético, não, não. Eu posso dizer qualquer coisa que está valendo. Não, é sério, é sério. Querer a bênção de Deus sem querer o compromisso com Deus não faz sentido, não funciona assim, né? Então, o primeiro voto é esse, né? É isso. É o que se chama de livre consentimento. O padre colhe, desculpa, o padre colhe os votos no momento da liturgia, na frente da Assembleia, diante de Deus. Por isso que os casamentos, antigamente havia uma farra muito enorme sobre a execução do ato sacramental, do matrimônio, mas houve uma regulamentação que exigiu que fosse feito durante a missa. Claro que em tempos de pandemia tem padres que muito, bem ajuizadamente, fazem separado, né? Para poucas pessoas, mas fazem na frente de várias pessoas. Ou seja, tem testemunhas, né? Testemunhas que testemunham o consentimento destas pessoas. Casamento não tem padrinho, casamento tem testemunha. Importante dizer isso, quem tem padrinho é crismo e batizado, tá? Por que é que tem testemunhas? Porque essas testemunhas, elas estão lá para ver se realmente as pessoas... Para testar, né? Se aquelas pessoas realmente estão ali porque querem, né? E, vejam bem, isso é tão sério que se essas pessoas levassem a sério isso, o seu trabalho como testemunha, quando o padre tem um momento na liturgia que o padre vira e diz assim, ó, se alguém tem alguma coisa para dizer aí... Deixa eu só alongar um pouquinho, mas acho que é importante. No casamento, no matrimônio católico, existe o que se chama de proclames. Às vezes o pessoal não leva muito a sério, mas o padre ele tem que chegar três finais de semana antes da celebração do matrimônio e dizer, olha, tal pessoa, Joãozinho e Mariazinha desejam se casar no dia tal. E fazem isso, às vezes eles só fixam isso no mural da igreja. São os proclames. Por quê? Porque, para que se alguma pessoa sabe de alguma coisa que impeça o matrimônio, ela tem que ir lá e se pronunciar. E até antes, durante a cerimônia, você tem o padre e diz, olha, se alguém sabe de alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Não é uma... Ah, mas isso é para bonito, um troço... É cena de filme, naquela expectativa do escândalo, do revés e tal. Não. É que vai levantar alguém. É sério, né? É sério. E aí, então, assim, começa a questão do livre consentimento, ou seja, o primeiro voto. A pessoa está ali porque ela quer. Porque ela quer. Ela não foi obrigada, ela não foi ludibriada, ela não foi forçada, não foi arrastada pelos cabelos, embebedada, nada disso, o pessoal que casa grávida, assim, sabe, ah, minha filha só vai, só vai ser, como é que é, ou só tem duas condições, casada ou viúva, né, então, vou matar o cabra sem vergonha que engravidou a minha filha e força a casar. O casamento não é válido. É. Porque não tem o consentimento, ele tem que ser livre, desimpedido, por vontade própria, um ato de vontade. Sim. Eu quero casar com esta linda. E aí eu caso. E de todo o coração. Sim, sim, o mato é da vontade, né? E eu tava, enquanto a gente preparar, fala. Isso, só, bom tu ter falado isso, porque tem uma galera, infelizmente, que eles, eles acham que a vida, que acha que tudo tem que ser feito na cabeça, sabe? Não, a reta razão diz que é prudente que eu me una a esta mulher. Segundo os preceitos da Suma Teológica, de São Tomás de Aquino, eu devo me unir a esta jovem. Começou. Só que tá dentro da cabeça do cara e ele não entendeu que a coisa tem que ser mais do que isso, tem que ser ele inteiro, que vai lhe implicar tudo, ou seja, o coração, a mente, os países baixos, tudo, tudo. Então, desculpa, então, eu fugi. O de todo o coração tem a ver com isto, o ser inteiro. não é só a mente, não é só uma, ah, eu tenho certeza que eu devo me casar. Não, não, eu tenho certeza que eu devo me casar com esta mulher, não pela ideia do casamento, mas eu tenho que casar com ela. E isso implica me entregar por inteiro a ela. Sim. E é bonito, enquanto a gente preparava esse conteúdo pra vocês, me chamou a atenção esse aspecto do todo o coração, porque justamente isso faz parte também do primeiro mandamento, né, que é amar a Deus de todo o coração. Então, nessa aliança, eu tenho que estar toda entregue ao meu marido e ao meu Deus. Vejam que coisa mais linda, Deus não pede isso pra mais nada, tu não tem que fazer mais nada com todo o teu coração, mas tu tem que amá-lo e amar o teu marido, tu tem que celebrar essa união de todo o teu coração, né, é claro, ao longo do matrimônio, a gente tem altos e baixos, né, porque nós somos humanos, não somos anjos, e a vida é assim, né, mas relembrar desse voto, né, por si só, isso já nos fortalece, né, e quando a gente reaviva isso, Deus também derrama a graça dele, quando a gente quer permanecer fiel, Deus nos ajuda, Deus nos capacita, nos fortalece, né, então esse é o primeiro voto do matrimônio, né, aí entra o segundo, que eu acho, assim, que é o mais incompreendido, porque ele usa duas palavras que todos nós conhecemos, estamos carecas de usar, né, as ideias que eles evocam nos são familiares, né, são corriqueiras, então a gente acha que está fazendo ou acha que sabe do que se trata e muitas vezes não tem ideia do que aquilo realmente quer dizer, né, e tu quer falar o segundo voto? O segundo voto que é feito no momento do sacramento, na cerimônia, na celebração do sacramento, é o voto em que se promete amar e respeitar o cônjuge por toda a vida, né, isto quer dizer que você tem uma decisão, primeiro, você tem uma decisão de querer bem desta pessoa sem querer nada em troca, né, ou seja, esse é o cerne do amor de Deus, tá, o amor de Deus é assim com a gente. Então, assim, não é calorzinho. Não, não. E nenhuma parte do corpo, tá, o calorzinho é bom que ele existe e que ele é... Eles entenderam, o amor de criança ouvindo que é cena. Vocês entenderam, né, é bom, né, mas não é isso que significa o amor. O amor é uma decisão deliberada, né, de se comprometer com aquela pessoa em fomentar o bem dela pelo resto da vida. É importante isso. É querer e fazer o bem. é um ato da vontade, mas é uma ação efetiva de você fazer o bem sem esperar nada em troca. É. E é interessante que sejam essas duas palavras, né, usadas no momento do voto, porque são palavras citadas por São Pedro também na Sagrada Escritura. Então, ele diz para os esposos amarem as suas esposas, né, e para as esposas respeitarem os seus esposos. Aqui no voto nós temos uma união de ambas as coisas, porque na verdade são coisas complementares, mas é como se o apóstolo, ele apontasse para aquilo que é mais necessário em cada um dos sexos, né, então assim, a mulher precisa desse amor, ela precisa se sentir amada e a gente já vai aprofundar isso, né, enquanto o homem mais do que amor, né, não o amor como a mulher precisa, ele precisa do respeito, né, e eu acho muito importante para mim, esse é o ponto dessa live, porque assim, a gente está numa época, numa sociedade em que vale tudo e que o respeito, o desrespeito campeia. Então assim, ah não, mas eu quero o bem dele, então eu tenho que dizer a verdade. Ah não, mas eu peço as coisas para ele, ele não faz, então eu não correspondo, né, não consumo o ato conjugal, porque ele tem que, né, tem que sofrer alguma sanção aí, porque eu pedi, ele não fez, né, coisas desse tipo no nosso meio são muito comuns, então vamos tentar esmiuçar um pouquinho, pode ser? Sim, claro. Dessa coisa do amor e do respeito, né, o que que para a mulher significa se sentir amada, tá? A gente tem que tirar da nossa cabeça, nós mulheres, a ideia de que o nosso marido vai ser uma segunda mãe para nós, tá? Mãe? É, não é uma segunda mãe que adivinha aquilo que a gente está precisando, que entra na nossa cabeça, que tá toda hora pronto para suprir as nossas necessidades, não é esse tipo de amor que um homem tem para oferecer, ele não vai entrar na nossa cabeça, ele não vai decifrar os nossos desejos, ele não vai nos paparicar, nos mimar e tá sempre pronto para nós como a nossa mãe estava, porque aquele era o papel dela, o papel dele é outro, né? Então, como é que esse homem vai manifestar o amor que eu preciso? É claro que isso envolve carinho, envolve toque, envolve intimidade, mas não é só isso, né? Esse é o aspecto, assim, mais elementar, é o aspecto biológico, natural, que a gente percebe até entre os bichos, né? Isso tem que estar presente, não só da parte do homem com relação à mulher, mas da mulher com relação ao homem. E aqui vale lembrar uma coisa, quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. E o que São Paulo diz? O corpo da mulher não é mais dela, e o corpo do homem não é mais dele. O corpo dele é meu, o meu corpo é dele. Não para ser tratado como coisa, pelo contrário, mas para ser amado como se fosse o meu próprio, com todo o respeito, com toda a devoção, com todo o cuidado, com toda a generosidade. Então, embora a gente compartilhe desse universo, digamos, com os animais, entre nós é diferente, por causa desse sentido espiritual, né? Que visita, inclusive, o sexo entre os cônjuges. Né? Exatamente. É um ato sobrenatural também. E se vocês duvidam, leiam o livro de Tobias, para vocês terem uma ideia. Tá bem? Vejam bem, está citando o texto bíblico, né? Mas o magistério da igreja deixa muito claro na síntese do catecismo que diz o seguinte, o ato conjugal, o ato sexual entre os cônjuges é o vínculo sacramental. Isso é que a Camila falou, é importante, ou seja, quando você, isso eu digo, eu digo isso em público, digo isso em curso de noivo sem problema nenhum. Quando o marido e a esposa estão mantendo relações no seu leito conjugal, ali há sacramento. É isso que diz a igreja. Tanto é que é o ato que consuma, né? E vale aquela uma lógica simples, essa lógica está lá no Padre Léo Treze, na fé explicada, quando ele diz o seguinte, Deus só faz coisas boas. Deus só faz aquilo que é bom porque ele é o sumo bem. Então, lógica simples, se Deus só faz o que é bom e Deus é que fez o sexo, logo, o sexo é bom, feito como Deus ordena que a gente faça. Dentro desse aspecto matrimonial. Por isso que ele fala do ato, a igreja fala do ato conjugal. Sim, não é ato sexual, a gente não vê nos documentos essa expressão, a gente vê ato conjugal, né? Por quê? Por causa dessa hierarquia, né? Não é só sexo, é mais do que isso, né? É. Mas voltando, então, a como a mulher, né, se sente amada. Então, tem todo esse aspecto natural, né, que nós compartilhamos com os animais, mas que deve ser vivido a maneira dos cristãos, e isso é mais do que a maneira meramente animal, meramente humana, né? Mas também tem outras coisas que são importantes, né? Tem o caráter da proteção. Os homens, eles são maiores, e eles são mais fortes, porque Deus quis, e porque Deus fez assim com um propósito, pra que eles nos protejam, né? Então, assim, o homem... Posso dar um pitaco? Pode. Fala. Desculpa, eu te interromper no meio, mas é que assim, isso tem muito a ver com os papéis de cada um, respeitar os papéis de cada um. Então, por exemplo, oi? Eu vou entrar lá. Tu vai entrar nisso? Ah, desculpa. Isso que é live espontânea, gente, né? Não é coisa ensaiada, né? Então, por quê? Porque a mulher, ela é menor, né? Ela é mais fraca, e ela é assim, porque Deus quis, e Deus quis assim com um propósito, e é um propósito distinto do homem. Então, não tem por que nós sermos iguais, certo? Então, assim, existe um caráter dessa manifestação de amor por parte do homem com relação à mulher que inclui a proteção física, né? Então, assim, o homem, ele tem que estar disposto a se sacrificar, né? Bateu aqui um bandido, eu não espero que o Gustavo olhe pra mim esperando que eu aja. Eu confio totalmente que ele vai levantar na hora, vai me dar alguma ordem pra eu fazer alguma coisa com relação às crianças. e vai assumir a frente. É isso que eu espero que ele faça e é isso que eu sei que ele vai fazer, né? Então, assim, esse é mais um ponto, né? Mas essa proteção, ela não é só física com relação aos perigos externos. Ela também é uma proteção emocional. Então, assim, nós mulheres também somos mais suscetíveis as influências externas. As influências externas. Então, assim, é aquela mãe que se mete onde não devia, é aquela irmã que se mete onde não devia, são aquelas amigas que não são tão boas influências e a mulher não sabe muitas vezes como esse marido, ele tem que funcionar como um muro ao redor dessa mulher. Ele não pode permitir que ninguém a machuque, muito menos ele próprio. Ele tá ali pra protegê-la e não pra machucá-la. Porque no momento que ele começa a machucar, ele começa a matar o amor. E essa mulher vai estar junto com ele por medo e não por amor. E isso vai minar completamente a relação deles e a criação dos filhos. Eles não vão ser criados em segurança interior, embora possa tudo parecer muito bem por fora, né? Emocionalmente as coisas não vão funcionar. Aquele lar é instável e eles sentem isso, ainda que eles não consigam entender nem nomear, tá? Então, assim, existe um caráter de proteção emocional e isso afeta inclusive as finanças. Então, assim, nós, da nossa geração e até a geração anterior, nós fomos criados ouvindo o discurso que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter o nosso dinheiro, que isso tem que ser separado do homem com quem a gente vem a se unir, porque pode ser que a gente leve um pé no traseiro e a gente tem que ter como se garantir, né? Então, assim, a gente casa, a gente se converte, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas tem alguma coisa dentro de nós que não solta, que é o freio de mão puxada infernal e a gente não deixa o marido cuidar das coisas. Ou ele não assume esse papel, porque também recebeu uma educação toda torta, não assume a posição do líder, do protetor, inclusive com relação às finanças e a mulher vive uma vida cheia de ansiedade, porque, assim, ele conta tudo. Ele conta que vai faltar, que não sabe o que vai fazer, que isso, que aquilo e isso, assim, talvez esteja soando muito estranho isso que eu esteja falando para vocês, porque a gente cresceu assim, mas não é para ser assim. Essa não é para ser a nossa preocupação. Isso não significa que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva contribuir. Estou eu aqui trabalhando, mas, assim, gente, eu não faço a menor ideia de como as coisas são geridas financeiramente. Graças a Deus. Por quê? Porque eu sou extremamente controladora. e esse controle obsessivo vira avareza, vira uma prisão, vira um castigo que eu mesma infligo em mim por causa do pecado de não confiar no meu cônjuge e no meu Deus. Então, na hora que eu virei essa chave, eu disse, ó, eu não vou citar aquela frase conhecida da tropa de elite, mas vocês sabem do que eu estou falando. Esse negócio não é mais meu, entendeu? Toma e te vira, né? Tu cuida disso, saiu um caminhão das minhas costas. E ele pacientemente esperou que eu abrisse mão, né? Não me forçou a isso, mas isso poderia ter acontecido há muito tempo antes. Então, assim, essa segurança emocional também diz respeito a isso, né? Os problemas existem, os problemas existem, as necessidades existem, mas, assim, quem tem que lidar com esse trânsito, com essa relação com o mundo exterior é o homem. É o homem. Ele tem objetividade, ele tem frieza, ele tem tamanho para fazer isso. E se ele não faz, ou você não deixa, ou ele não segura. E aí, não tem saída. a gente tem que tirar as calças e botar a saia e não, não, assim, ó, deixar estourar. Deixa estourar. Isso é algo difícil para as mulheres, a gente percebe até porque uma questão de criação, de engenharia social. E muitos homens são criados também para serem reprodutores só e não serem, não assumirem os seus papéis como homens, de fato. Então, assim, é importante você saber que existem homens e reprodutores. E Deus queira que você não caia nas mãos de um reprodutor. Ou que o reprodutor se converta de verdade, né? É. E vire o homem provedor e protetor que ele tem que ser, né? Então, para encerrar essa questão do amor, né? Abarca todos esses âmbitos que eu mencionei, né? Essa dimensão física, afetiva e protetiva, digamos assim, né? Existe a palavra? Sim, 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 medidas protetivas. E isso fisicamente e emocionalmente, né? E é claro que aqui entra o outro lado que é o respeito. Assim, a gente não é casada com anjo. a gente não é casada com um ser humano perfeito, que não erra nunca, que não esquece nada, que dá tudo sempre certo. Só que assim, se a gente cumprir com a nossa parte e não sair da nossa posição, se submetendo à liderança dele, confiante em Deus, que Deus não vai nos deixar na mão, Deus honra, porque essa aliança foi feita com ele, de verdade. Deus não é uma ideia, não é uma palavra, não é um conceito, é uma pessoa viva, que se importa com a gente mais do que nós, né? Ele nos fez pra ele, então mais do que a gente se amar e querer se salvar, ele quer isso sobre todas as coisas, né? O nosso bem. Então assim, se a gente respeita, se a gente se submete a essa liderança sem sair do nosso papel, sem avançar, sem dar uma de ervinha e querer manipular, olha só, que bonitinho, deixa que eu ver o negócio, que boleto é esse, cara, tira a mão, meu, tira a mão, esquece esse negócio e o homem também segura o pepino sozinho, Deus te chamou pra essa missão, Deus te chamou pra essa posição, pra esse papel, te vira com ele, vai rezar, vai ouvir outros homens mais sábios, mais velhos, casados há mais tempo, com famílias felizes, que o conselho vem, a dica vem, o caminho se abre, a porta se escancara, né? Mas isso é coisa de vocês, assim como ele, sei lá, acontece um caos social, alguma guerra civil, alguma coisa assim, né? Tu não vai esperar que eu tenha altos desempenhos, eu vou estar focada em proteger os meus filhos. Tem que cuidar das crianças, claro. Entende? Agora, quem tem que abrir caminho, quem tem que criar espaço, quem tem que estabelecer um entorno seguro é ele, eu tenho que cuidar das crianças, né? E a gente é feito dessa maneira justamente por isso, somos nós que carregamos a criança na barriga, não são eles. Isso tem uma razão de ser, né? Isso não é só físico, isso é emocional também, tá? Então, a função do homem no casamento, quem resumiu isso muito bem foi o Diogo Schmidt, no perfil dele ele fala isso com frequência, a função do homem é prover, proteger e procriar. Não só provisão financeira, mas liderança espiritual, provisão emocional para a esposa, então assim, não é que o marido não vai atender as necessidades, não, ele vai atender sim, talvez não do jeito que ela precise ou deseje no momento, deseje, né? Toda, toda a visão, ele vai parar o mundo para atendê-la. Não é mãe, tá? Não é mãe, é homem. Então assim, é diferente, mas ele tem que fazer isso, então maridos tem que encher sim o tanque emocional das suas esposas, para que elas não se sintam desamparadas, né? E, enfim, elas têm que perceber que o espaço da vida delas está garantido. Isso. Ou seja, ela pode se desenvolver porque ela está protegida à devida provisão, à devida segurança, segurança toda e para que ela também possa cumprir a missão dela, que é ser mãe, ou seja, o objetivo dessa missão que também é através da união do casal procriar, ou seja, para que a família se desenvolva. Isso. Evidentemente que tudo isso precisa de uma preparação, né? Como as famílias estão cada vez mais fragmentadas, a preparação fica deficiente e vai ter problemas para os futuros casais, né? Mas isso não pode ser desculpa ou justificativa para a gente antes do casamento e durante o casamento melhorar. Ou seja, tem que aprender, tem que ir à luta. Sim, a gente está aqui, né? Quanto tempo a gente demorou para que essas fichas fossem caindo, né? Mas quando a gente quer Deus e a gente quer experimentar uma vida com Ele, constituir uma família, levar crianças para Ele, né? Ele não se furta a parte dEle, né? Ele corresponde ao nosso anseio. Então, não dá para perder as esperanças por mais quebrados que a gente esteja. Sim, claro. Por mais arrebentado e feio que tenha sido o começo, tem esperança, sim, né? Não tem caso difícil demais para Jesus. Não tem, tá? Ele venceu a morte. Então, assim, o resto é ficha, tá? Então, não percam as esperanças, né? E agora... Tem o terceiro voto, né? Tá, mas a gente não falou, assim, da manifestação de amor da mulher com relação ao homem, né? Tá? Eu tenho toda... Isso aqui é importante, tá, mulheres? A gente começa... Isso, assim, falando no nível mais elementar, mais biológico, mais orgânico possível. A gente... Antes de casar, a nossa disposição sexual é grande, né? Então... A juventude também, né? É, tem o calorzinho aqui...